manutenção. Algumas perguntas aqui no chat sobre reforma da fachada, se a Volta estaria entrando com alguma coisa nesse sentido e se também há no projeto algum tipo de parceria para reformas setoriais no estado do Arruda. Rapaz, eu vi que essa caiu no meu colo, a Camila me soltou essa lá na coletiva. Eu queria ter respondido de uma maneira mais informal, como posso responder aqui para ela, mas eu acabei não fazendo, acho que eu fiquei intimidado. Com o dinheiro que a gente pagou, dava para reformar algumas fachadas lá, pode ter certeza. O pessoal acaba confundindo as coisas, porque como a gente está reformando a loja, eu falei, vamos pintar isso daqui, vamos dar uma cara, botar um luminoso aqui e tal, porque essa loja está escondida para caramba. Passa aqui escuro, vamos colocar iluminação, vamos dar uma vida aqui. As paredes estavam caindo, vocês vão ter oportunidade de ir lá, colocamos o lag em cima, fizemos um negócio massa assim. E aí as pessoas meio que confundiram com o fato de a gente ter pintado ali o espaço, que a gente ia reformar a fachada e tal. O projeto não é esse, tá? A gente disponibiliza a receita, a verba para o clube e o clube ele faz com o dinheiro o que ele quiser. O que aconteceu é que, como eles querem colocar umas placas lá, eles pediram para a gente, ah, vocês conseguem ajudar aqui? Ah, beleza, pode colocar algumas aí que a gente paga e tal. Mas foi isso, não é a fachada toda. Eu vi, ah, a Volt vai... Sabe por quê? O que vai acontecer? Você não vai reformar todo? Vamos falar assim, os caras da Volt mentiram. Cara, não, a gente não falou isso em momento nenhum. Porque daí... E aí já pegam os caras lá que querem botar a pilha e falam, ah, viu, os caras... Não. Então, só para deixar claro, a gente não tem... Eu até apresentei algumas pessoas, alguns projetos para o Marinho, que eu acho um desperdício aquele espaço ali maravilhoso. Ali devia ter farmácia, ali devia ter lotérica, ali devia ter supermercado, porque ia ser bom para todo mundo, porque daí ia gerar fluxo para o Marinho também. André quer uma cafeteria... André quer uma cafeteria há 30 anos ali, para ele tomar o café dele. Então, é... E parece que vai rolar, viu? Te escutaram, André. Vai ter a cafeteria. Eu não falei isso, eu não falei isso. Se você falar que eu disse, eu nego. Mas, assim, a gente tem conversado sobre isso, porque, pô, isso é bom para todo mundo, né, cara? É bom, inclusive, para a gente que tem loja ali, né? Mas só para deixar claro, viu, Matheus? A Volt não disse que ia reformar a faixada. As pessoas estão confundindo por causa disso, que a gente está dando uma ajeitada lá na questão da loja e tal. Senão, daqui a pouco, já vão dizer que a gente prometeu coisa que não prometeu. É bom até para deixar claro isso. Então, aqui vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Obrigado.